Música Já nas primeiras horas da noite de domingo de eleições, o eleitor piauiense já conhecia o novo governador eleito do estado. Comemorando a vitória ao lado dos militantes, o Wellington Dias destacou que a vitória nas urnas é uma resposta ao esforço coletivo. Já percebemos no começo ao final da campanha, uma posição do povo que queria para o Piauí algo que pudesse ser muito consistente. O lado bom é que o povo venceu, o povo venceu. E essa vitória do povo nós vamos honrar e trabalhando muito. A coligação a vitória com a força do povo reuniu oito partidos e contou também com a vitória do candidato ao Senado, Elmano Ferre, que agradeceu a força do povo para a sua vitória. Sempre me identifiquei com as pessoas. Quando fui prefeito de Teresina, procurei fazer uma administração compartilhada, uma administração participativa, ouvindo as lideranças comunitárias, as lideranças de bairros, clube de irmãs, enfim, sempre procurei um diálogo com as pessoas. Especialmente aquelas pessoas mais simples que vivem na periferia, nas vilas. E procurei trabalhar em sintonia e corresponder aos anseios dessas pessoas. Eu creio que isso pesou muito nesse resultado. Com a vitória de Wellington Dias, a suplente Regina Souza assume como nova senadora do Piauí. Senadora sim, sem voto, mas com muito trabalho, na regra do jogo. Regra essa que eu vou lutar, vou ser uma militante para mudar. Mas eu estou lá, vou para lá pela regra do jogo, como todo mundo até hoje foi. Então, me sinto muito honrada e com certeza vou procurar desempenhar bem o meu papel. A militância entusiasmada comemorou a vitória expressiva do governador eleito. Representa a vontade popular. Então, hoje, é simplesmente o retrato e a verdade do povo do Piauí. A vitória representa o que o povo sempre quis. É o Wellington novamente no governo.